Fala aí Platina C, tá bom bem? Galera, Marcos na área começando mais um vídeo de Lash Tropa Hoje eu vou mostrar pra vocês todo o luxo que a gente conseguiu aí na base, né, que a tropa Da série Squad aí que eu tava trazendo pra vocês, tá bom? Lembrando, galera, como a gente vai quitar o servidor, tá? Então vamos deixar a bomba travada E vamos voltar no final do servidor, né, galera, pra raidar quem pegou a medalha, beleza? Lembrando, galera, que vai dar pra gente fazer 50 C4, 50 Rocket, né, no caso Bazuca e também 64 NT, beleza? Vou deixar travado A gente vai dar liberação, assim, em qualquer lugar aleatório do mapa E vamos ficar esperando, galera, até chegar o final do servidor Chegar no final do servidor, a gente vai lá e raidar a base da medalha, beleza? É, bom, galera, aqui a gente tem o loot, tá? Durante da base Esse loot, galera, aqui é a gente defender raid e raidar, tá bom? Esse loot ninguém mexe pra farmar, tá, galera? Ninguém mexe nesse loot Tanto a seringa quanto essas armas e também quanto essas roupas, tá bom? Aqui tem as roupas de estilo, né, galera? As roupas mais fortes e as armas mais fortes, tá, galera? Então essas armas e essas roupas, essas seringas, ninguém mexe, tropa Ah, eu vou farmar, eu vou fazer cartão, eu não preciso de uma seringa Não, você não precisa de seringa, você precisa de bandagem, tá bom? É uma regra, galera, que eu sempre uso aí Aqui é um baú de corte, tá, galera? Aqui é um baú de agulha e linha Aqui é um baú, deixa eu ver, de... é mola, né? E o outro aqui é baú de cano Isso, um baú de cano, beleza E aqui temos um meio baú de chapa Aqui no outro nós temos meio baú de engrenagem Aqui no outro nós temos um baú Praticamente é meio baú de chip, né, tropa Aqui tem metade e meio baú de corpo de seringa Aqui nós temos alguns itens, né, galera? Que a gente usa pra fabricar hot, é... pra fabricar roupa, essas coisas É pano também, tem alguns panos aqui, né? Corpo de L, corpo de carro E aqui nós temos outros, né, galera? Que as coisas que você usa aí pra base, tá bom? Janela, refinador, essas coisas, tá bom? Ó, galera, aqui, ó, coisa que eu vou fazer ali só conferir Isso aqui é o do vídeo que eu fiz ontem pra você, né, tropa Bom, aqui temos a nossa forte também, né, galera? Aqui temos os rastreadores, tá? Com 500 munição cada uma Todos os rastreadores da base tem 500 munição, tá, galera? Exceto os lá de cima, né? Que eles têm um carro de munição, beleza? Aqui tem umas coisas que a gente usa pra farmar, né, tropa Facão ali, é... É, acho que as madeiras aqui As coisas que já saíram da forja já estão queimadas A pólvora a gente não deixa aqui, tá, galera? A gente já... conforme vai fazendo a pólvora A gente já vai fazendo na hora ali Já vai deixando travada ali pra poder travar no luxo Pra gente não perder caso tome raio, beleza? Aqui nós temos algumas bazuca, né, galera? É, algumas rockets pra poder segurar a raio, tá, galera? Essas rockets aqui é pra gente segurar a raio, tá? Pra roquetar a torre aí Quem tiver roquetando a base, tá, bom? Aqui temos as formas de aprendida, tropa Temos a forma da seringa, a forma do explosivo É... Aqui mais, ah, o machado, a gente não aprende Porque vocês viram tanto de machado que ainda no baú A gente não precisou aprender, porque você acha Nas caixas, nas ruas, tá bom? Nos cartão também As forjas também, tropa Capacete, peitoral, perneira e bota de ferro Roupa completa de ferro E também a roupa quase completa aí De estilo, beleza? Temos o facão, né, galera? O facão a gente tem também bastante aqui no baú Só que o facão, galera, como a gente usa muito Então a gente, às vezes, morre ali E acaba perdendo Então a gente precisa muito, tá? Aprendemos aí no início do servidor Ause Aprendemos também a AKM Aprendemos também a M4, tá, galera? Eu sempre aprendo somente a AKM Mas como um dos meninos gosta de jogar de M4 Então a gente aprendeu a M4 também, tá bom? Aprendemos também aqui a bazuca, né, tropa? Aprendemos também o lança TNT, C4 A mira red dot Mira 4x Pente aumentado Silenciador E também a corona, tá, tropa? Bom, galera, uma dica pra vocês também Eu como tenho o talento aumentado O talento totalmente upado lá da Da estabilidade da arma A corona, pra mim, eu não preciso fabricar, galera Porque a arma que eu uso Ela já tem o máximo aí de... No caso de estabilidade, tá bom? Então a corona, se eu colocar ela Ou tirar a corona Não muda nada na minha arma, tá bom? Ó, a rock de baixo Que é pra PVP Rock de alto pra raidar A bala de lança Que é pra ra... A gente usa pra raiz também, né, cara? Né, galera? Na hora de matar os platinovos que lá Então é isso, galera Ó, esse loot aqui de dentro, galera Ninguém mexe Tanto essas armas Essas munição E essas roupas E essa seringa Ninguém mexe Ah, eu vou farmar cartão Eu preciso da seringa Não, você vai usar bandage Ah, eu preciso de uma roupa melhor Porque eu tô indo farmar cartão Não sei o que, alguém pode me matar Não, você vai usar roupa de ferro Ah, mas então eu vou farmar Cadê a roupa de farm, ó? Onde é que eu vou pegar Minha roupa de farm? Então que eu tô saindo pra farmar Como é que eu vou... Eu vou sair pelado? Não, troco Vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Vou sair ele fora agora, galera O loot de farm Ele é separado Do loot da base O loot da base É pra você raidar E pra você segurar raid, tá bom? Então sempre quando você for raidar Você vai estar full loot, tá? E sempre quando você segurar raid Nunca vai faltar luz, tá? O cara... Ah, o cara me matou lá fora Aí já não tem mais arma na base Não, é sempre vai ter arma na base Porque você nunca vai usar O loot da base Pra outros meios, tá bom? Outros fins, beleza? Bom, aqui no meio também, galera A gente tem outras duas forças A gente vai explodir ela daqui a pouco Acho que eu vou explodir ela agora Já logo A gente colocou ela aqui Só pra poder adiantar, tá, galera? Pra queimar um pouco mais rápido A gente tava com pressa Dentro da base Só tem quatro forças Então a gente já coloquei mais duas aqui Só pra poder dar uma adiantada Lembrando que pode colocar lá fora A tropa nem me toquei Que era... Era servidor guardião, né? Não tem... Tem hora de raid Então você pode colocar as forças ali Dentro das paredes de madeira mesmo Não tem perigo nenhum É bom, galera Que eu tô apontando aqui Batendo aqui pra vocês verem Dando um soquinho aqui pra vocês verem Galera, aqui Tem quatro... É três paredes de steel, tá? Ó, tem aqui no caso, ó, galera Aqui não tá mostrando Porque tá do outro lado, tá? Mas ali... Atrás dessa parede de ferro Tem outra parede, tá? Que também tá de steel Então nós temos Essa parede de steel Tá? Essa... Cadê? Deixa eu virar, ó Tem essa parede de steel Esse roof de steel E atrás dessa parede de ferro Tem outra parede de steel, tá? Então você tem três paredes de steel Pra poder chegar no luxo da base, tá bom? E do teto, galera Tem três teto de steel E um teto de ferro, tá? Então aqui na base São três teto de steel E dois teto de ferro, né? Lá no teto da base, beleza? E aqui na lateral da base, galera Do mesma forma São três teto... Três paredes de steel E duas... E duas paredes de ferro, tá bom? Bom, galera Aqui tá um luxo de farm, tá? Ó, roupa completa de ferro Aqui tem as armas, tá? Aqui seme automática Use, famas Só não SMG, tá, trova? Esse aí a gente tritura tudo É Lewis, aquela M762 também, tá, galera? A gente deixa tudo aqui, tá bom? Lembrando que não é armas Totalmente equipadas, tá, galera? Aqui a gente deixa os cartões, tá? Aqui as bandagens, né, galera? Que a gente usa pra farmar Beleza? Então aqui são os baúzinhos De madeira e pedra, né, galera? Quando você estiver tomando raio Você precisa muito disso aqui, tá, galera? Isso aqui é uma dica muito importante, trova Sempre no meio da sua base inteira, galera Sempre coloca madeira e pedra Pra você defender raio, tá bom? Então o cara começou a roquetar ali, galera Muita gente roquetando Você roqueta o cara que tá na torre E aí enquanto ele se levanta lá Você vai e coloca a parede de volta ali rapidão, tá bom? Então isso dá muito raio, tá bom? Aqui é o baú rápido, né, galera? A gente chega ali na janela e joga tudo aqui dentro É coisa de lixo, tá, galera? É baú rápido O que que é baú rápido? Galera, baú rápido é pra você Aqui, galera, tá essa escotilha de ferro Porque a gente não achou ainda escotilha de steel, tá? Assim que a gente achar vai trocar aqui Ah, galera, aqui Caso a pessoa venha e raio daqui por cima E depois a pessoa tenta No caso aqui, ó O cara raio pela porta de steel de ferro aqui A escotilha E aí depois ele tenta raio pela parede, né, galera? Pra poder cortar os tetos, né? Enfim, né? Tem quatro tetos Então o cara, ele imagina Que ele vai ali Pular esses quatro tetos, né, galera? Ele vai ir direto ali pela lateral Só que na lateral, galera É totalmente steel, tá bom? Não tem nada de ferro na lateral da base, tá bom? Aqui, como vocês podem ver Os tetos tudo bugados, tá bom? Então é cheio de tetos a base, tá, galera? Aqui tem uns rastradores, né, tropa? Aqui tem uns spins também, ó Você chegou ali, você morre, né, bem? Então já sabe Pulou aqui pra poder enxergar a base do alfa Já vai tomar aquele dano insano de spin Olha, aqui a outra parede de steel Que eu falei pra vocês, ó Lembra? Tem um roof aí depois da parede de ferro E depois outra parede de steel, tá? Então são três paredes de steel E duas paredes de ferro, beleza? Isso pra você chegar no luxo pela lateral E pra você chegar pelo teto É a mesma coisa, tá bom? Aqui tem, acho que se eu não me engano 500 munição, né? Em cada um eu tenho que colocar Mais 500 nesses do teto, tá? Ah, e caso o cara se esconde, né? O cara vem aqui se esconder, ó E tem mais outro rastrador aqui de 12 Com 200 munição, tá? E tem outro aqui também Pra poder dar uma disfarçada, né, galera? 500 munição também Então não tem como, galera O cara tem que roquetar Tem que gastar roquet Tem que gastar luxo de qualquer forma, tá bom? Deixa ali em cima Pra você chegar mais rápido aqui, tá bom? Aqui tem também, ó 500 munição Tem que colocar mais 500 nesses E 500 naquele outro lá, né? Troca aqui sempre tem que deixar Que é... É 1.1k de munição aqui Beleza? Só conferir aqui Aqui era bom, galera Quando tinha a madeira lá, né? E a pedra com 2k Só de muito longe, né? Em cada mochila, né? Em cada loja da mochila, é troca Aqui também, galera O rastrador em volta do muro da base Todos os rastradores com 500 munição Os rastradores de 12 Todos eles com 200 munição E os rastradores de, galera, de 762 Tudo 500 E os i5 e i5 na lateral da base Tudo com 500 também, tá bom? Esse rastrador, galera, de 12 Muitas bases eu já ridei, galera Eu chego na base Tem o rastrador de 12 A base tudo bonitinha Tudo certinha E, galera, chega lá O rastrador de 12 Tem 13, 14 ou 20 À vez 50 munição Galera, 50 munição, troca É muito rápido pra você descarregar Troca muito rápido Porque ele não acerta a pessoa, tá bom? É só você ficar pulando De um lado pro outro Bom, galera Aqui tem também gabinete, tá? A gente tem aqui muitos gabinetes na base Em volta da base Eu vou mostrar aqui pra vocês Só tenho certeza que não tem mais ninguém aqui Em volta, tá, troca Tem que ficar sempre de olho no report, né, troca Sempre de olho, bem Tá te dando Tá perto do horário de ride também Aqui, galera, ó A área de PVP Ó, o PKN acabou de logar ali Ah, galera, ó Como eu não baixei os pacotes de skin, tá? Então, independente da skin que você tiver Pra mim, nunca vai mostrar a sua skin, tá bom? Aqui é a garage, tá, galera? Aqui é a garage Eu aproveitei que tinha que colocar outro gabinete aqui Eu aproveitei pra fazer a garagem fora da base, tá? Eu sempre faço a garagem ali dentro do... Do muro da base, tá, galera? Ó, aqui tem a seringa, tá, galera? Pra quem nascer aqui Essa cama aqui é a do PKN É, pra quem nascer aqui, galera Tem uma sniper, né? Com a 4X e uma 8X E aqui tem também as roupas de ferro Completa E tem também uma M4 e uma QBZ, né, troca? Então, o cara vir aqui Morreu aqui Fica ali na janela atirando, né? Então tem a porta também Caso a janela não dar dano Teve aquele bug, né, troca? Então você vem ali rapidinho E já mata o cara E volta pra dentro Se o cara te matar Você já tem a cama ali E você sempre pega os caras Ali nas costas, beleza? Vou construir uma rampa aqui rapidinho, galera Só vim voar aqui E mostrar a base por cima pra vocês, tá bom? Bom, galera, então é isso Pra quem não for inscrito no canal, tá bom? Já se inscreve Lembrando que amanhã tem vídeo novo, de novo Todo dia aí, né, galera? Às 5 horas da tarde Das 5 até as 6, né, bem? Porque geralmente o Alpha demora um pouquinho, né? Pra de novo, que aí Dá aquela enroladinha pra postar o vídeo Mas sempre posta, tá bom? Eu vou tentar trazer vídeo pra vocês Todos os dias, tá bom? Como vocês pediram Bom, aí, como eu falei pra vocês, né, galera Domingo, então Volta a série sola aí, tá bom? E a partir de segunda-feira também, galera Eu vou tentar trazer pra vocês aí Um servidor mod Que eu vou abrir um servidor mod, tá bom? E vou passar pra vocês, tá, galera? Eu tô em busca ainda de ADM Tá, galera? Que seja ADM confiável Porque eu também quero jogar no servidor, tá, galera? Então, como você viu daquela outra vez, né, tropa? Por causa de ADM Eu tive que quitar do meu próprio servidor, né, tropa? Então, é... Dessa vez eu vou fazer Arrumar aí É... Enfim, né, tropa? Vamos fazer as coisas tudo certinho, né, galera? Pra ter certeza que ADM não vai ajudar ninguém, tá bom? Então é isso Tchau, obrigada, fui!